E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Braseiro e hoje com um jogo de Nintendinho para vocês. Eu não sei falar o nome desse jogo em japonês, mas eu vou botar no título da descrição do vídeo. Ele é tipo assim o Drácula Kid em japonês, alguma coisa assim, ele é um vampirinho que vai enfrentar uns monstros muito loucos dentro de um castelo. A gente está vendo aqui a animaçãozinha, vamos dar um start. Eu não sei qual é a diferença aqui, parece que está escrito a mesma coisa, então vou nesse aqui. Vamos ver se parece uma chaminé. Não, não, não é uma chaminé, acho que é um caixão, né? Ah, é o caixãozinho do mini Drácula aí. Vamos ver se é o nosso que está saindo aí ou é do mal. Aí, é o nosso, rapaz. Aí, beleza, acordamos aí o nosso Drácula Kid japonês. Olha ali, rapaz, que legal. Ele joga tipo uma bolinha de fogo e deixa carregar, tipo o Megaman. Olha aí, olha aí. Ó, acho que quem eu consegui matar com a bolinha carregada, ele me dropa uma moedinha. Aí. Tem uns morceguete ali. Eu tenho medo de morcego, desde a época do desubate. Ai. Sai daí, rapaz. Ó, tem um cavaleirinho, eu não vou nem tretar com o morcego. Será que eu consigo subir a escada carregando? Não consigo. Ah, eu joguei a bolinha de rato. Joguei a bola. Nossa, que eu me errei, me errei de falar de errado. Aí, agora sim, ó. O melhor é quando ganha moedinha, acho. Até agora, ninguém defendeu minhas bolinhas de fogo, né? Então, elas são, tipo, super efetivas contra todo mundo. Só vendo, vem tranquilo. Não sendo morcego, porque os morceguinhos é ruim de negócio. Legal, assim. Ah! Esses zumbizinhos, achei bem carinho, ó. Os desenhos dele passam um tropeço da família Adam, alguma coisa assim. Aí, opa. Aí, só vendo, vem tranquilo. Não paro de dropar inimigo. Bom, que carrega... Ah, morcego, não morrindo. Enquanto ficar vindo, eu vou ganhando moedinha. Nossa. Ainda bem que os ataques são meio que ilimitados, né? É só carregar. Ah, rapaz, peguei no ar. Não vou nem tratar com os morceguetes aqui, porque eles sabem que eu tenho medo de morcego. Tem um ranço dessa raça de morcego. Ah, ele ainda não mata. Ah, ele dizia... Ah, aí. Ó, tem um franksteinzinho ali, ó. Frankstein, que é valerinho. Tem vários monstrinhos da... Da mitologia monstrolística. Eita. Tá, agora aqui tem que pensar que eu acho que eu tô batendo a cabeça em algum lugar. Mas os morcegos não passam? Ah, tá. É aqui em cima que eu bati a cabeça. Boa. Só vai, monstrinho. Errei. Tem que dar escadinha, consigo tirar. Ah, não é esse. Ah, droga. Ah, perdi a mania. Os inimigos dropam muito rápido de novo. Ah, foi. Ah, quem diria, um joguinho que eu tô conseguindo desenvolver um pouquinho, sem dar uma morrida. É, muito legal esse joguinho. Eu vou chamar de Kid Drácula, né? Eu não sei, não peguei o nome dele certinho. Mas é que é japonês, né? Deu caro na Nintendo, é o japonês, direito. Ui. Olha aí, que malandragem. Ah, morcego na gelada. Ah, errei. Ah, não, não. Assustou, ó. Eita, pumba. Ah, até pra lá. Ah, acertei um. Parece que diria. Ó, esse aí tá com cara de golpe, ó. Ah, ele é baixo. Ah, moleque. Ah, foi. Ah, coisa boa. Pelo coraçãozinho. Cara, eu nunca fui num jogo, num, tão longe, num joguinho de Nintendinho, sem morrer uma vida ainda. Era muito legal esse joguinho. Eu vou chamar de Kid Drácula, né? Ah, caramba. Ah, morri. Eu fui falar cedo demais. Cheguei naquele boss ali, rapaz, que me matou, tudo custo. E aí, desviei, rapaz. Desviado vai ser bagulho. Ah, rapaz, esse morceguinho aqui que vão me tirar a vida. Deixa eu deixar ele chegar muito perto. Que você está andando. Ah, por causa da manhã. Nossa, eu tô ganhando mais um coração, viu? De recuperar. Aí, aí. Ah, não. Eu acredito. Morri de queda, seu burro. Agora eu vou te ganhar o bolso. Eu começo a desgraceira. A sagra, Fernando. O problema é quando morre a primeira. Quando morrer a primeira, desanda tudo. Quando morrer a primeira, desanda toda a maionese. Agora aqui, desestabeleço. Eu não consigo nem pular direito. Aí. Deixa eu carregar o Kamehameha aqui de foguinho. Ah, maldito. Ah, maldito. Ah, eu erro o tiro ainda por cima. Ah, pula direito. Ah, não. Eu matei o cara e morri no... Ah, não. Não, não. Valeu isso. Ah, eu matei o bonequinho e morri no repuxo. Eu morri no rebote. Agora temos... Já entendi. Ai, droga. Ah, eu odeio esses morcegos. Já entendi o modo dos operantes. Já entendi também que aquela primeira bolinha ali, ele já é abaixável das bolinhas do papai fantasma. Deixa eu deixar carregando aqui. Agora o negócio é acertar, né? Acertar os tiros. Ah, errei. Ah, errei. Ah, errei. Ah, errei. Ah, Ah moleque A gente mais um né Ah passamos a primeira fase Apanhamos, apanhamos Que nem uns bicho louco Ou ganhamos um poderzinho novo Agora o tirinho meio que se espalha Ou um jornal local Tá falando alguma coisa, será? Ou é algum professor? Ou é alguma coisa para eu escolher? É alguma rota? Ih rapaz Deu certo? Isso aí foi aleatório Não fui eu que movi o boneco Ih rapaz, o que é isso? Um sorteio? Parece um bingo Ganhei nada? Ah tem que segurar Valeu, agora sim Ganhei Ganhei Eu não sei quantas voltas eu tenho Ah ganhei uma vida Eu tenho que fazer o bagulho girar E cai certinho Ó mais três vidas Acabou as bolinhas? Acabou, ganhei sete vidas Eu acho Pelo que eu entendi é isso Boa Ainda mais exploradinha Nessa Ah tem uma nuvem pra cá Eu não vou Ah errei Sai fio Ah eu acho que é Ah droga Acho que as moedinhas Eu acho que eu uso Lá daquele bingo Né? É lá se foi mesmo Aquele binguinho Aquele Aquele joguinho Maldita bruxa Ali a bruxa caga ovo Em cima da gente Vamos só sair vivo E eu também vou Ah rapaz Sai daí Ah sai bruxa na gente Aí acho que Dentro dessa fábrica Seja lá o que for Que não vai voar bruxo Na minha cabeça Aqui ó Aqui já parece mais Uma fase de Mega Man Do que de Que de Drácula Eita Ah me preciptei Aí Ah tô chegando No foguinho agora É que nem segurar O especialzinho do Mega Man Rapaz Cansa o dedo Aí foi Pegar aquele Coraçãozinho né Eu achei que ia cair Pro infinito E além Ah Aí Boa Eita Lasqueira Que sorte Rapaz Bora Opa Apertando o botão errado Ah Fica Não Ai Que mergulho comprido Ah Do início da fase Sacanagem Olha Ele atira pra cima Também Oh Ia pagando Vale Aqui Ele tem Matado Aqui Os morcegos Vamos Acumular Ah Droga Não 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 Vamos Acumular Moedinha Aí Aí Moedinhas Tá Não Não quero Mais moedinhas Ah Não É Possível Tá Pera De novo Boa Ah Rapaz Se aí Destabiliza A primeira Morte Cagada Que mata Ah Não Não Ainda bem Que eu ganhei Aquele mundo De vida Vamos na Mãe Vamos na Mãe Tô Tô Na Combada Aérea Agora Que Que Foi Violenta Aí Cheguei Aqui Já tu Fico Mais Seguro Aí Vamos Vamos lá Aqui da Industriazinha Nessa Fabricazinha Aqui Mais seguro Pra mim Movimentar Ah Um Que mais Seguro Ah Falar sério Tá Vocês entenderam A moral do jogo Ele é bem divertidinho Eu gostei Até um Joginho de Nintengin Que me surpreendeu A dinâmicazinha O personagem Os bonecos Enfim É bem bacana Mesmo Quem curtiu Conhecia O jogo Enfim Deixa um Joinha Aí Por favor Se inscreve No canal Nem aquela Força Só Vim passar Aqui Pra ajustar A tela Muito Obrigado Que acompanhou Até aqui Se inscreva No canal Braseiro Por favor Se inscreva No canal Do RetroGames BR3.0 É isso que você Fala E se inscreva Também no All Store Na web 3.0 Canais Parceiros Na descrição E na aba De canais Parceiros Certo Já falei demais E até a próxima E se inscreva E se inscreva Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma